Internautas do Terra, nós estamos aqui na Arena Corinthians, a nova casa do Timão, o estádio que está quase pronto. Faltam detalhes que você vai conhecer a partir de agora. Quem vai nos apresentar o que está acontecendo nas obras aqui da Arena Corinthians é o Marco Antônio Antunes, ele que é gerente de comunicação do Odebrecht. Marco, já pra gente apresentar aqui na entrada, este será um painel de LED que vai ter as imagens alterando, mais ou menos como a Arena do Bayern de Munique, é isso? É, este daqui tem um detalhe importante, é o maior telão do mundo, ele tem 170 metros de comprimento por 20 de altura e ele vai transmitir, principalmente à noite, imagens, highlights de algumas partidas do Corinthians, como a conquista da Libertadores, uma grande conquista, um gol, não vai transmitir a partida. E outras coisas que o Corinthians, que é o administrador do estádio, escolher, ele que vai definir e vai saber o que vai passar aí, mas em princípio é isso. Neste telão aqui, está sendo formado agora, o torcedor que vê a Arena Corinthians vai poder ver um show de imagens, muito bacana, e a gente vai conhecer agora o restante do estádio. Esse espaço aqui que a gente está? Bom, aqui nós estamos no, nós chamamos de prédio leste, né, é uma área de circulação desse prédio, como vocês podem ver, ele já está em fase final de acabamento, o piso de mármore já está praticamente pronto, o teto também, vários banheiros já estão prontos, estamos terminando esses espaços que serão dedicados às lojas, lanchonetes, porque além disso aqui ser um estádio, aqui também terá um mini shopping. As lojas se concentram principalmente no lado oeste, que depois vocês vão ver. Então, já estamos numa fase bem adiantada, já com programação para entregar essa obra, como está previsto, em dezembro desse ano. Qual seria um percentual dessa obra pronta nesse momento? A obra já está com 87,62% de avanço, nós estamos com 1.620 trabalhadores e com uma grande concentração em acabamento, né, e nos trabalhos da cobertura, das coberturas. O telhado, tanto aqui no setor oeste, que está praticamente pronto, no setor oeste, que também está bem avançado, e agora o pessoal está concentrado na colocação dos módulos que vão sustentar o telhado norte e sul. Bom, vamos caminhando para cá, vamos conhecer essa região aqui das lojas, das futuras lanchonetes e o que mais vai ter por aqui, os comércios dentro da Arena Corinthians, né, para o torcedor já ir se acostumando. O torcedor vai entrar, vai sair por ali e vai se deparar com isso aqui, Marco. Aqui vai estar funcionando algum ambiente de comércio? É, aqui certamente vai ser uma loja ou uma lanchonete, né, isso ainda está sendo definido pelo Corinthians, que ele é o operador, né, nós da Odebrecht somos apenas os construtores, então quem vai definir isso é o pessoal do Corinthians. Mais para frente eles vão poder demonstrar para você o que vai ser cada lugar desse. Bom, para cá, para o lado de cá, a gente vai ter os sanitários. Vários deles já estão praticamente prontos, são todos muito funcionais, digamos até assim com um certo luxo em relação a estádio de futebol, que a gente está acostumado a conhecer no Brasil. Então, vocês entrando aqui, vocês vão ver que realmente é uma coisa muito bem acabada, muito prática. Esse é um banheiro feminino, com as pias aqui, os sanitários desse lado. Aqui vão ter os espelhos, né, para as meninas retrocarem a maquiagem e também uma tela de televisãozinha para quem vê aqui na hora do jogo, para que possa acompanhar o jogo mesmo estando aqui nos banheiros. Então o torcedor está lá, está tomando aquele refresco, apertou a vontade de ir no banheiro, ele vem, não perde o jogo. Não perde o jogo, está aqui na pia, está dando uma olhada, sem perder nenhum lance. Bom, a gente vai seguir andando aqui pela Arena Corinthians.